Olá gente, aqui estou eu de novo e eu estrago-vos um final de projeto PAN e desta vez vai ser o E2Z de 2023. Eu vou tentar manter aqui uma certa ordem, não vai ser fácil. Eu vou-vos mostrar então os produtos que têm update e os que não têm, porque há uns quantos que eu não terminei e também depois fazer um run-through nos que acabei. Então, desde a última vez, os produtos que têm, então, update, é aqui a Vanilla Body Butter da Boots, que, gente, eu acho que ela estava por aqui e eu terminei-a, como vocês podem ver, está terminadíssima da vida. Agora, depois, o outro produto que eu terminei, finalmente, ao fim de três anos, acho que este produto tive três anos seguidos no projeto PAN e eu acabei-o, é da DAV e eu, Summer Glow Plus Soft Shimmer. A última vez que vos mostrei, quando coloquei no projeto estava aqui e a última vez que vos mostrei está aqui, estava aqui e está terminado. Gente, fico tão satisfeita de ter terminado. Isto é um produto que eu realmente não sou fã. Depois, o que é que terminei mais? O produto que eu não cheguei a abrir foi aqui a Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask da Glow Recipe. Já não sei, ela está fechadíssima, não lhe cheguei a tocar. Usei outras coisas. Depois, o que é que terminei mais? Depois, terminei o Beauty Elixir da Caipres. Não sei. Isto era pequenino, era um óleozinho. Assim, tinha mililitro. Portanto, também não foi difícil de terminar. Eu, cada vez mais, tenho certeza que não sou fã de óleos para rosto. Depois, terminei a sombra em stick da Estela... Desculpem, da Laura Mercier. É na cor Vanilla Kiss. Gostei muito, gente. Muito mesmo. Está completamente terminada. E ela, no último... Apodei-te, eu vou-vos tentar mostrar. Estão a ver? Estava aqui e agora terminou. Depois, o que é que terminei mais? Terminei o shampoo, o condicionador e o living da Naughty. Ai, gente, eu não gostei nada destes produtos. Nada mesmo. São os Color Bomb. O shampoo, a última vez que vos mostrei, estava por aqui e está terminado. E o condicionador, a mesma coisa. Não gostei. E depois, o To The Rescue Anti-Free Serum estava por aqui e foi terminado. Outro produto que eu também terminei foi esta. Isto é da Vita Masks e é a Cosmic Pink Ruby Glitter Peel-off Mask. Isto foi só um uso. Portanto, terminado. Outro produto que eu não terminei, que a última vez que vos mostrei, estava por aqui e agora está por aqui, vocês conseguem ver bem. É o da Urban Decay, o Disleak Complexion Primer. A minha pele em Portugal era mega oleosa. Aqui é seca. Não é seca, eu acho que é mais tipo normal. Mas eu não consigo usar o primer matificante no inverno, nem pouco mais ou menos. Mas, provavelmente, vai para o projeto de 2024 para eu poder acabar no próximo verão. Porque no inverno eu não consigo. Não deixo a base, fica super feia. A pele fica com textura. Não, tive mesmo que parar de usar. E o último produto que eu terminei foi o Lip Treatment da VanEffect. Que também ao fim de, ele está por aqui, ao fim de três anos foi terminado. E o último produto que não terminei, portanto, tive três produtos que não terminei. Foi aqui o Gradual Tan Tinted da Saint-Tropez, que não lhes cheguei a tocar. Auto Brasil hoje não é a minha cena. Mas, de todos, só não ter terminado, três, até não foi mau, gente. Até me portei bem este ano. Acho que se calhar foi o ano que eu tive mais sucesso. Então, eu agora vou-vos mostrar assim. Eu não vos disse para que letras era. Shame on me. Vamos agora às letras. Isto eu já há tanto tempo não gravo, eu estou mesmo perra. Então, para a letra A, usei o Avon Advanced Techniques Instant Ripper 7, que era um divino que terminei. Aliás, como já disse, terminei por isso, não vou estar a dizer sempre que terminei. Para a letra B, era o gelo de banho, não, o esfoliante, o gelo de banho e a Body Butter da Boots. Para a C, era o... onde é que ele está? Está aqui o spray Illuminating Setting Spray da Cover FX. Letra D, aqui o bendito da Dave. Letra D, o esfoliante corporal da Espa. Este foi aquela cena que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Foi bonzinho, gente. Eu estou a pôr as coisas aqui no saco, é para gravar depois os produtos acabados do ano de 2023. Para a letra F, o pozinho de Flower. A letra E, então, é a Sleeping Mask da... não. Letra G, a Sleeping Mask da Glow Recipe. A letra H, era o Lip Balm da Huda na cor Dirty Tots. Terminadíssimo. Letra I, o contorno em stick da Hila Masqua na cor Silhouette. Isto é um mini, gente. Eu tenho outro que já pus aqui na gafetinha, gostei muito, gente. Completamente terminado. Ele, apesar de ser assim bem escurão, ele fica super natural na pele. Tudo o que eu gostei bastante. A letra J, deixei aqui no chão. A letra J, então, era o profundo de Just Cavalli. O de Just Cavalli, que também já era. A letra K, era aqui este óleozinho da Kypris. A letra L, o stickzinho, o sombra em stick da Laura Mercier. A letra M, foi aqui o Heavenly Body Purifying Scrub da Miu. Que eu detestei, gente. A letra N, os três porotinhos da Naughty. O shampoo, o condicionador e o serum antifreeze. A letra K, não, a letra, oh, desculpem, o Queen of Hungry Mist da Homerovicsa. A letra P, este creme para gosto da Fergal, que também não gostei. A letra K, então, aqui a Cosmic Pill of Mask da Vita Masks. A letra R, o shampoo da Red Can. A letra S, o smoothing primer da Sephora, que eu tenho outro em Portugal, acho. A letra T, o corretor Born This Way, da Too Faced, na cor Very Fair. A letra U, então, aqui o dislike, que não foi terminado. O V, o tratamento de lábios do Avene Effect. O X, foi um produto que eu gostei muito. É o Encapsulate Serum Caviar, da Nexus. O W, foi aqui o pó. É o Perfect Selfie HD Photo Finishing Powder, da Wonder 2. Também não fiquei fã. O Y, foi o condicionador da Yes to Coconut, que era já enormous. E o Z tinha dois produtos, portanto, terminei um, que eram os dois da Saint-Rope, eram estes dois aqui. Este aqui não terminei, mas este terminei. No total, gente, terminei 28 produtos, o que não foi nada mal, porque eu ouvi letras que tinham bem mais do que um produto. Porque, tipo, aqui na letra B e na N, tinha três produtos. Na Z tinha dois. E os outros já era tudo um. Não, saí mal, gente. Não acho que foi de todos os anos que faço este projeto. Acho que foi o ano que a coisa correu melhor. Gente, ficou um vídeo bem pequenino. Espero ter posto a gravar do início. Estou um bocado descompensada. Como eu disse, é um momento que não gravo, então a coisa está assim um bocado... Gente, vou fazer em 2024. Já tenho aqui as coisas preparadas para filmar de seguida. Portanto, vocês provavelmente vão ver muitos outfits com esta blusinha verde, porque eu não vou mudar. E, como eu disse, a minha mãe vem este fim de semana e eu não vou estar a perder... Aliás, eu vou para ir buscá-la. Minha mãe não se rasca muito bem. Não fala inglês e assim. Então, eu vou buscá-la hoje, sexta-feira. E volto domingo com ela. Portanto, arrumo. O feliz parte do meu deus dos pés. Sua besta. Ele está deitado aqui debaixo da mesa e deu-me uma dentada no pé. E então, não quer ter, está a perder tempo. E como vou hoje, quero despaixar já isto, porque eu tenho tanta coisa que quero gravar antes dela vir. E é isso. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido a ver. Fiquem para 2024. Aliás, já é 2024, mas fiquem para ver o que é que vai ser o E2Z de 2024. Há um produto ou dois que vai estar no projeto. Mas é isso. Mais uma vez. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido a ver. Não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar e deixar o vosso like. E vemos-nos no próximo. Tchau!